Aí rapaziada do Baita Amigos, do Bande Esporte, esse canal lindo e maravilhoso, o grande Léo bateu na minha porta, que é Léo? Porra! Aí que eu fiquei sabendo que era do Baita Amigos. Hoje com o Galeano, o monstro sagrado, com o Marcos Vinícius, né, que vai estar junto com a gente. E diga-se de passagem, vamos arrebentar a boca do balão pra falar do Paulo Bias, vamos falar do Luxemburgo também, do Vasco, e o Hidalgo, que pra mim é um dos maiores repórteres da Bande. Meu baita momento, cara o coroa. Baita momento, cara o coroa, tudo no Baita Amigos. Quem mais tem, Léo? A partir das oito da noite, eles conferem tudo que tem. Vai ter programa mesmo. É evidente. Então tá bom, evidentemente.